A king and a queen will pretend to be what they have a friend A king and a queen will pretend to be what they have a friend A king and a queen will pretend to be what they have a friend A king and a queen will pretend to be what they have a friend A king and a queen will pretend to be what they have a friend A queen will pretend to be what they have a friend A king will pretend to be what they have a friend A king will pretend to be what they have a friend A king will pretend to be what they have a friend A king will pretend to be what they have a friend A king will pretend to be what they have A king will pretend to be what they have a friend A king will pretend to be what they have a friend A king will pretend to be what they have a friend A king will pretend to be what they have a friend A king will pretend to be what they have a friend A king will pretend to be what they have a friend A king will pretend to be what they have a friend A king will pretend to be what they have a friend A king will pretend to be what they have to be A king will pretend to be what they have a friend A king will pretend to be what they have a friend Eu não sei se trata do FIFA 22 É claro que não é oficial, não é confirmado Então já quero deixar claro que isso é apenas um rumor Antes que você saia postando em todos os lugares Falando que é o FIFA 22 É apenas um rumor que saiu na internet E eu decidi sim trazer aqui pra vocês com o maior detalhe Bom rapaziada, lembrando Antes de fechar o vídeo, clica no gostei, me dê essa moral Também se inscreve aqui no canal se você quer ver todas as informações De PES e FIFA na hora Erei trazer o vídeo amanhã, então eu não consegui trazer Porque eu tive alguns problemas Então amanhã sai vídeo aqui no canal pra vocês Relacionados ao PES também, fechou? Bom rapaziada, eu fico por aqui, até a próxima E falou! E aí